Caso Daniel Alves, jogador cumpre um mês de detenção e aguarda decisão sobre liberdade provisória. Brasileiro acusado de peculato segue preso desde 20 de janeiro enquanto aguarda decisão do Ministério da Justiça sobre o pedido de resposta ao processo em liberdade. A decisão pode sair esta tarde. Daniel Alves, lateral, encerra hoje a detenção de exato um mês na Espanha. Ele foi acusado de agredir uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona em dezembro do ano passado. O jogador foi preso sem direito à fiança no dia 20 de janeiro e desde então luta para responder em liberdade ao processo. Ele aguarda decisão da Justiça sobre seus pedidos enquanto permanece no Complexo Briand II. Prevê-se que o Tribunal de Barcelona emitirá uma decisão. No início desta semana sobre os pedidos da defesa de liberdade provisória de Daniel Alves. A resposta provavelmente será revelada esta tarde, de acordo com a mídia espanhola. De acordo com a mídia local, a defesa propõe que o atleta tenha seu passaporte retirado ou até mesmo use um dispositivo de geolocalização para ajudar a Justiça a dar-lhe permissão para deixar o cadê a ponto à denúncia. Por outro lado, afirma que a situação econômica do atleta pode facilitar a saída da Espanha, até mesmo para países como o Brasil, que não tem tratados de extradição com países europeus. O Tribunal continua a ponderar os argumentos para chegar a uma decisão sobre o assunto.